Cadê ele? Cadê bonitinho? Cadê esse bonitinho? Kratos, bonitinho, senhor Kratos, 45 dias e dona Ekiara, muito bem tratadinho na comida orgânica, dois pitibusinho aqui do do canal aí que pitibusinho bonitinho, dois filatinhos, lindinho eu tô cuidando na ponte de ló, ó, bem comportadinho, né, seu Kratos olha como ele é muito bonitinho, olha que pitibusinho mais bonitinho do papai, né, seu Kratos e dona Ekiara esse é um tratado no na comida orgânica e ração também, né, pra dar uma olha que cachorrinho mais mais fibradinho, olha que bonitinho, então, vamos montar uma torinha né, dona Ekiara, você tá uma torinha dois piratinhos, uma pitibusinho abrindo o brabo, ó pitibusinho dele abrindo o brabo, ó tá vendo? tô cuidando que nem que nem bebezinho espaço bacana, vai escorrer olha os pitibus do canalzinho aqui, ó vai fazer agora dois meses, porque eles estão fazendo vão fazer mas estão um cachorro top, top demais amigo Playboy, que não sei se deu, não sei se ficou pra gente, mas tá aí, pitibusinho show de bola gegabin eu Reed eu 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 eu